Bora aqui da grande área, Trelles apertou, tomando o goleiro, vai marcar e o goleiro passou! Gol! Gol São Paulo! Trelles, Trelles, Trelles é do Tricolor, vamos ao nome! Paz, recebeu na grande área, o Trelles acreditou, lutador, na raça, brigou! Calcanhar, ótima bola para Lucas Fernandes, vai cruzar, levantou, tem gostoso de cabeça! Gol! Do São Paulo! Diego Souza! Diego Souza, de cabeça, marca no Morumbi! Subiu de cabeça, mandou na trave, mas ele entrou do outro lado, o São Paulo chegou, Lucas Fernandes, bem no jogo, tabelou, recebeu! Na hora do cruzamento, encontrou a cabeça de Diego Souza, que mandou na trave, o goleiro deu um tapa na bola ainda, tentou tirar, mas não conseguiu! E no outro canto, a bola foi entrar, foi tocar na rede, para fazer a festa do futebol, para fazer a festa Tricolor do Morumbi! São Paulo sai do sufoco, põe a mão na vaga, no final do jogo, a cinco minutos do fim, sofrido, na marra, na raça, na vontade, embaixo de chuva! Solta, solta a voz, o torcedor do São Paulo! Bate todo! Clube bem amado! Jovem Pan!